Se você montou sua cozinha assim meio disparatada, uma mesa você comprou um lugar, o gabinete em outro, o armário em outro, não tá contente com o que você tá vendo e muito menos com a praticidade, você perdeu tempo e dinheiro. Agora você pode fazer um negócio aqui na Cozinhas Inteligentes. Eles fazem um projeto pra qualquer tipo de cozinha, redonda, quadrada, retangular, oval, não é verdade Adelino? Qualquer tipo, Deborah. Nós projetamos de acordo com o que o cliente quer, o tamanho e o espaço que ele tiver. Agora, orçamento. Se eu quiser fazer um orçamento, eu gostei de uma cozinha aqui que, por exemplo, ele tá mostrando agora. Eu ligo pra cá, vocês mandam o orçamentista sem compromisso? É, você liga, solicita o orçamentista, ele vai no local sem compromisso algum e sem um custo nenhum. Sem custo nenhum? Sem custo nenhum, mas é importante. O que é mais importante? Agora você pode estar olhando, é um showroom grande, com várias cozinhas montadas, você vai achar que o preço é enorme também, né? Não é não. Eu vou te provar isso mostrando aqui o preço desse kit Todeskine. É uma cozinha com corpo em L, que vai sair pra você o corpo, 3 pagamentos de 4 milhões de duzentos. Mas o corpo é ótimo, né? O corpo em L. Agora, a porta é todinha em cerejeira maciça. E o gabinete, com 3 gavetas, vai sair 3 pagamentos de 2 milhões e quatrocentos. Viu como não era o absurdo que você tava imaginando? Se você quiser outra ideia, eu vou te mostrar agora. É uma cozinha Bonato, também uma marca de muita qualidade, completa o corpo em L e o gabinete. 3 pagamentos de 2 milhões e 850 mil. Olha só, mais barato que uma roupa que você for comprar num shopping. Agora, se você vier amanhã, nesse domingão, você ganha brinde aqui na Cozinhas Inteligentes. Três potinhos e mais um copinho pra você colocar no freezer, tá? Presente se você comprar a cozinha, é claro, amanhã na Cozinhas Inteligentes. A promoção vai até a próxima quarta-feira. Amanhã, das 10h até as 18h, vem pra cá correndo. Aproveita a promoção. Antônio de Barros, 1014, no Tato a Pé. Passando o metrocarrão, vindo pela Rádio Auleste, no sentido centro-bairro, você entra do lado direito, fica do lado direito da Rádio Auleste. Mais dois endereços no seu vídeo, aberto amanhã do Tato a Pé e da Vila Formosa, certo Ademina? Tato a Pé e da Vila Formosa. Então vamos chamar o pessoal, corre pra Cozinhas Inteligentes. Tato a Pé e da Vila Formosa.